Eu vejo no espelho embaçado a imagem de um homem aflito, os olhos maiores que a boca molhando o silêncio num grito, as mãos cravadas na pedra, fria como sua alma, a cabeça pesando nos ombros e o peito implorando por calma, as pernas saudáveis e fortes parecem nascidas do piso e não se movem por nada, pois este momento é preciso. Uma tentativa de oração interrompida no choro, mil vozes invadem o crânio no mais terrível coro, mas uma respiração profunda limpa o rosto transtornado e por um instante sublime sinto o Senhor ao meu lado. Ergo a cabeça e os ombros, ponho meu corpo ereto, não posso perder essa chance de senti-lo Senhor por completo. Fixo meus olhos no espelho e abro meu peito ao amor, as mãos espalmadas ao céu eu entrego minha mente ao Criador e livre de julgamentos e planos, aceitando a possibilidade do engano eu absorvo a força da crença, a certeza da onipresença e afirmo, sem temer a sentença, eu também sou o Senhor. E em meus olhos se acendem as chamas da divina coragem e meu olhar reflete a ordem dessa força doce e selvagem e eu decido, vou seguir os meus caminhos e não temo coisa alguma, não necessito mais certezas, pois já tenho uma. Deus existe dentro de mim, me acompanhando, me guiando, iluminando meus passos, dando-me coragem, esperança, perseverança para fazer a diferença nessa vida, para saber que a minha vida só terá propósito se ela fizer a diferença positiva na vida dos outros à minha volta. Decidir seguir o caminho do bem é um sinal de sabedoria, porque só o caminho do bem traz realização pessoal, só o caminho do bem traz valor para cada recompensa que recebemos. só o caminho do bem nos faz verdadeiros merecedores de todas as recompensas que a vida pode nos dar. O caminho incorreto, o caminho da desonestidade, o caminho da antiética, o caminho da corrupção sempre trará para nós mais profunda angústia, profunda desilusão, infinita tristeza e insatisfação. É importante que cada um de nós, todos os dias, faça a seguinte pergunta, o que eu estou fazendo hoje para fazer uma diferença positiva nesse mundo, para ser merecedor da vida que recebi e fazer o bem para as pessoas à minha volta? O que eu estou fazendo hoje para deixar uma marca positiva, construtiva na sociedade da qual faço parte? Eu desejo que você encontre todas as forças, independente do seu credo, da sua religião, independente da sua ideologia, que você encontre o caminho do bem, que você saiba assumir seus erros, que você saiba reconhecer os seus erros, que você saiba se redimir das coisas que você fez, das quais você não se orgulha, que você saiba de fato a diferença entre o correto e o incorreto, entre o certo e o errado, entre o ético e o não ético, entre o honesto e o desonesto. No fundo, todo mundo sabe. A questão é que nós escolhemos um caminho e que você escolha o caminho do bem, que você escolha o caminho da verdade, que você escolha o caminho da honestidade, da sinceridade. Só assim você será merecedor de todas as alegrias ou recompensas que a vida pode te dar. E que nós saibamos também aceitar as dificuldades, as provações e os desafios, porque são essas situações que fortalecem a nossa alma, são essas situações que fortalecem o nosso espírito, são essas situações que nos transformam em seres humanos melhores, e mais sábios e mais fortes e mais capazes de ajudar o próximo. Você pode ser uma inspiração para muitas outras pessoas quando passar pelas suas dificuldades de cabeça erguida e com fé. Você pode ser um exemplo para muitas pessoas quando você enfrentar os desafios com coragem e com determinação e com as mangas arregaçadas e partindo para a ação. Não se encolha, se expanda, faça a diferença agora.